É isso aí galera, estamos formando aqui o N51 Vou levar aqui 20 vagões liberados Lá no 128, vou levar para um trem, é o X69 Acabamos de formar um lote de 8, vou bater lá na reta da 24 e vou pegar mais 12 lá, ele vai receber 20 vagões Nossa aí É isso aí, vamos nessa aí N51 manovrando com o X X69, vamos nessa E aí 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 E aí